Ó, eu vou iniciar a gravação galera, eu vou ver se eu aproveito pro canal Pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, o Luba tá liderando uma guerra contra a aliança aqui em Gnomecan, guys E eu entrei no grupo, tô de healer aqui com o pessoal E tá meio que o Senhor dos Anéis isso aqui, sei lá, aqueles filmes que vai o líder lá pra encontrar com o líder da outra facção Aí não resolve nada, volta aí, tem treta Então, ih Ah, eles tão aqui? Ok, 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 ok Ninguém ataca, ninguém ataca, ninguém ataca Ó, tá uma bagunça, tá uma bagunça, mas tá da hora Eu vou me aproximar Olha lá, ele dá um comando que aparece na tela, como é que chama isso? Ó, Baratir O negócio é atacar uma gata que nem doido no Jiraya E... sei lá, mano Cadê? Aqui ó, Jiraya, Jiraya, Jiraya Cadê o Jiraya? Eu não consigo ver o Jiraya Tá de rosa aí, Luba Eu vou matar o Jiraya O pior é que vai geral no Jiraya, né, velho? Eles são muito sujos Eles são muito sujos Eles tão tirando o buff de mim, não tem problema, vocês buffam de novo Caralho, começou? What the fuck Tá tudo bem, não ataca, ninguém ataca Ninguém ataca, ninguém ataca Curei, curei Ninguém ataca ainda Eu sei que eles começaram Não ataca, não ataca Ninguém ataca Pô, estão minando nossas forças Ninguém ataca Tu confuso Não sei se amo mais o Lio Luba Caralho, valeu, mano Porra Fica do nosso lado, cara Só de você tá aqui já é um sinal, hein, Baru Só de você tá aqui já é um sinal, mano Bora Puta, isso aqui vai ser um quebra Credo Tô com medo, gente Me Tô meio enraizado É agora Tô estonado Tá muito lagado What the fuck Tá muito lagado pra caralho Muito lagado Cristo amado Caralho Cristo amado O servidor quebrou Cristo amado O servidor quebrou Caralho Me joguei no meio Me Mano do céu Tô spawnando skill aqui Não, o guerreiro nosso vai morrer Puxem os healers deles, The Cass Puxem os healers deles Não tô vendo ninguém do nosso time morto Isso já é um bom sinal Eu travei Tá lagado pra porra Meu Deus do céu, véi Vai explodir o PC Mano Eu não consigo fazer nada também Caralho, véi Tô spawnando o cura aqui Não tá indo Vou diminuir a qualidade Eu vou tá Qualidade Mudei pra 1 a qualidade, véi Aí, já começou a aparecer cura Tá bom, tá bom Comecei Por que blizzard? A gente só quer brincar, véi Caralho, mano Mano, não sai a minha cura A gente só quer brincar, meu irmão Tô procurando o 8 Come on Nossa, botei o totem em mim mesmo O Celeron chega O Celeron chega a descolar da placa Assim Caralho, não consigo fazer nada Caralho, véi Eu vou no palio Eu vou naquele palio Eu sei lá Mano, como é que os caras estão lá Caralho, what the fuck É impossível Mano, eu não consigo fazer nada, véi É impossível É impossível Meu amigo Eu não consigo curar Não desiste Não importa se tá lagado ou se não tá lagado Vai gastando as skills, mano É isso Dali Então os caras Lembra que eu falei no começo Quanto mais rápido a gente matar eles Menos lagado a gente fica O cara é esse Boatos que um jogador iniciante Passando de boa por aí Fazendo as casts O PC dele explodiu O cara da área 52 só de boa Nossa, começamos bem, galera Eu tô nervoso Eu tô vendo meu time morrer Eu não sei o que fazer Esse warrior aqui tá Um milhão de anos na minha frente, mano Morreu, 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 morreu Tô travado, mano Tô preso Mano, eu tô spamando o cura que nem um doido Caralho, véi Caralho, mano Impossível, meu Tô vivo ainda Eu acho Não sei Tem gente upando pro meio A gente tá ganhando? Eu acho que a gente tá ganhando Eu não tenho certeza Não dá pra saber Apareceu o quest, gente Eu vou ficar no Jirai Só no Jirai Morreu um cara ali O Jirai tem um transmog mó descolado Bem Alliance mesmo E eu bem Horda Não corre de mim, Jirai Não corre de mim Eu tô aqui no meio de todo mundo, cara Eu tô aqui no meio de todo mundo Eu quero a cabeça do Do comandante De mais ninguém Onde é que ele foi? Pra onde é que ele foi? Estou um BK me puxou Tá ali, tá ali, tá ali Eu não tô vendo ninguém, véi Usei Codown Eu apertei o botão do Codown Não sei se eu usei ele Caralho, velho Eu tô conseguindo fazer umas cura em área aqui Porque eu puxei totem O BK me salvou Tá safe, tá safe, tá safe Nossa, morreu o Bage Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Eu não sabia que ia dar isso Eu achei que não ia travar Achei que não ia travar Vai tomar um processo de avançar Por ter quebrado o servidor Eles estão recuando Conhece teu inimigo A vitória é nossa A vitória é lagada Mas ela é nossa Mano, os caras estão recuando mesmo, véi Mas estão tudo junto Botei um totem de stun lá no meio Senhor amado, olha a quantidade de buff que tem em mim Me puxaram Sem problema, eu saio É perigoso ficar ali Eu sou um mero warrior Eu sou um mero warrior A vitória é nossa, chat A vitória é nossa Come on Come on Come on Come on Porra, tá muito lagado, velho Eu não sei nem se eu tenho mana mais O que que tá acontecendo Humanamente impossível Humana Entendeu? Cara, meu grupo não me quer ver morrer Porque eu me aproximo um pouquinho Eles me puxam de volta Gosto assim, meu Gosto assim Eu nem vi quantos healers a gente tem Eu nem pensei nisso Relaxa, eu tô de healer Nossa, fodeu Eu nem sei Vai, totem, sai, sai, sai Não consigo pôr o totem Quase levou Consegui, consegui, consegui Vou dar uma bagata no healer dele, velho Caralho, velho Como seria legal se, tipo Não travasse Um pet chamado vampeta Quanta foda Fudeu pra mim Fudeu pra mim Fudeu pra mim Não fudeu não Não fudeu não Bom, bom, bom Tomei fear Nossa, eu tô ensinado zero segundos e ainda não saiu Caralho, cara Tá impossível isso Mano, a gente vai ficar aqui eternamente Galera, tá muito travado Não tem o que fazer Impossível já O vampeta Jiraiya is gone Ele morreu? Ele morreu? Eu devia ter deixado ele no meu focus Barra Tar Gin Nossa, fudeu Mas a gente não quer saber quem Quando ganha Nossa, morreu Morreu, matar Nossa, mataram o mundo Essa guerra toda foi feita pra no final deles Fazer a propaganda do Exit Live Nice, nice, nice Tiraiya tá aqui Eu vou deixar ele no meu focus Não Onde é? Blueframe Pera, unlock What the fuck? What the fuck? O Pug morreu? Ok, ele tá no meu focus Foda-se Cadê ele? Tá lá no meio Nossa senhora, gente Caralho, velho Opa, opa, opa Não dá pra salvar, velho Opa Not today, Satan Not today Eu vou até bater no vampeta Vou bater no vampeta Porque, tipo assim Não tenho como fazer nada Chain light, velho Chain light Obrigado pelos beats, galera Vou bater no vampeta Caralho, chat Ó a pique aqui, ó Eu tava lutando contra ela antes Eles tão recuando Eu só consigo perceber isso Eles tão cada vez mais recuando, chat Tomei fear, tomei fear Caralho, meu senhor amado Deslaga só um pouquinho, meu Só um pouquinho É, não precisa nem ser muito Só um pouquinho Eu tô muito longe da minha raid Vai, vai, sai Totem Pelo amor de Deus Sai, sai Sai Totem Aí, castor Mano, eu tô curando, velho É isso que importa E dale Tomei fear Boa noite, Ruli Fala DC Já já que vamos organizar Mythicainha Opa Nice, hein Tá ficando perigoso Tá ficando perigoso Nossa, os healers aqui Tão fazendo milagre Eu não sei como é que eles Tão conseguindo curar, cara Como que cura nesse lag, mano Não sei Não sei, Luba Ai, que emoção Eu saio sempre com 10% de vida Cara, eu não tô nem vendo a minha vida Não tô nem vendo a minha vida Eu só tô olhando esse Olha só, olha só Merda Eu só tô apertando o botão Eu só tô, tipo assim Pega esse aqui, ó Pega esse aqui, pega esse aqui Salvar o guerreiro, mano Ih, salvou Boa Cara, isso aqui seria tão lindo Se não tivesse lag É que, tipo A gente tá num servidor Tipo assim É diferente se a gente tivesse no BG, né Mas, enfim Mano Meu Deus Caralho, mano Cara, olha o tanto que a gente fez Eles recuarem, velho Olha o tanto que a gente fez Eles recuarem Não conseguem fazer muita coisa, não Matando Hachi Aquele ali vai morrer 100% de certeza O MVP dos real e os totem Tem como sair vivo daqui, não É os totem É, exatamente Os totem estão fazendo tudo Exatamente, mano Total Eu não posso perder mais agora Eles estão recuando Isso que importa Isso que importa Estamos recuando os caras pra caralho, velho Meu Deus do céu Caralho, para de me stunar Please Meteu o stun lá no meio Lá no Jiraya, lá Tipo assim Não dá pra fazer, cara Real é bom Real é bom É que nem anjo Total Meio, mano Total Tô tentando, Meio Vou quebrar esse Longe demais Mano, eles estão todos agrupadinhos, velho Tô no Warrior Não tô entendendo nada Nossa, podia ser um pouquinho menos lagado, guys Podia ser Estou fora de alcance Gol, 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 gol Morreu Ai, totem Vamos, vamos Eu não vi ele morrendo Eu só ouvi o som Let's go Cara, na época Eu acho que não travava assim antes Porque a gente fazia umas raids Nas cidades E não travava tanto assim Travava nada assim, na verdade Ou eu tô louco? Tubi se você não morrerá hoje Muito obrigado Muito obrigado Mano, não dá, velho Não dá O que faz os rooks tampando? Não, mano Tô fazendo essa guerra Que os caras tão organizando aqui Tô ajudando a manter a parte do PT viva O nome do pet é cachorro Olha que massa Preciso chegar mais Que ativíssimo Nossa, que resolução ruim É lá de Scarlet Monastery Resolução antigaça Resolução clássica, meu Mano O negócio tá diminuindo de lag, parece Às vezes parece que não Longe demais Obrigado Meu amigo Não dá pra ver a cura Vindo nos caras Não dá pra ver o que tá acontecendo não Tá no low, Luba? Sim Tá no low Zassississimo Low Zassississimo Não tem mais low que isso Meu, 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 meu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não sai os skills, velho Mano, imagina todo mundo que tá jogando Será que tá travando lá em Ogrimar também, tá ligado? Tipo, por causa da galera tretando no servidor Será que tá? Mano, a gente tá fazendo uma guerra aqui, velho O Luba e o Jiraya Organizaram, mano, um bagulho Uma guerra aqui em Gnomecan, tá ligado? Eu entrei aqui, velho E tamo aí Tá zoando, mano Tá zoando que a gente bugou o servidor, Jordan Imagina os caras putos Que não conseguem jogar por conta dessa treta Nossa, não dá pra salvar o cara, velho Vai, totem, vai, totem, vai, totem Sai, totem, cara E deu ruim Nossa, imagina o Stormwind É Stormwind ia ser complicado Pra mim tá de boa aqui Vocês tão jogando de boa? Conforme a gente faz eles arrancam Eles tão recuando Igual a 300, galera Eles tão indo aqui Certeza que vai ter arqueiros Nas montanhas Não sai, Mrs. Cooper Ainda tá horrível Mas tá melhorando Morreu Eu vou morrer Eu morri Eu morri 100% de certeza Revivi 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 pela Soulstone do Warlock Caralho Caralho Nem vi Caralho Tentei curar ele aqui, velho Mas não dá, mano A cura não sai, gente A cura não sai É os totem mesmo Que tão fazendo os milagres Se alguém puder soltar uns buffs de novo De estamina pra mim Eu agradeceria muito Caralho, olha o bonde aqui, velho Vou mandar os meus totem tudo lá dentro Slow Fuck, eu vou morrer de novo Stun Ih, agora foi Morri 100% 100% 100% Tá melhorando, tá melhorando Caralho Caralho Suas costas dói não ficar 8 horas? Ahn... Dói ficar 8 horas? Ah, não tá de boa Tá de boa A gente tá 8 horas já Já? A gente tá 8 horas já Vou tentar ressar Vou tentar Lubez gane Eu vou tentar ressar Lubez gane Me deu BRS Eu vou recuar um pouco E pelo amor de Deus É foda Melee é complicado, mano Imagina se eu tivesse jogando de elemental aqui Eu não poderia conseguir fazer nada Nossa, cara Puta, eu não consigo castar chuva curativa no chão Olha o palho ali no meio com a bolha Já saiu Nossa, eu vou ficar dando pole nos caras, velho Correu, correu, correu Ó, dei pole no Harvey lá Não consigo clicar no Ulisses Galera, se a gente conseguir Se a gente der a volta aqui, ó Dá a volta pra essa pedra Fuck Me puxa, Pris Fuck Voltei, voltei, voltei Tô bem Tô bem Fuck Me puxaram de novo Corre de novo Caralho, acabou minha mana Eles não Eles estão menos lagados que a gente, por acaso Eita, carai Tá bem, pô O time tá aqui ainda Me lida, deve ser uma tristeza É Fuck me, né Fuck me Dá a volta pela pedra Dá a volta pela pedra Que pedra Vamos lutar por aqui, ó E a gente vai pegando a lateral, tá ligado Vamos lá Qualquer pessoa que der bandeira Tipo assim, mata os pets se for na frente Só dá target nas primeiras pessoas, tá ligado Nos primeiros targets que vocês verem Já dá Já dá kill Esses pets aqui, ó Eles não vão ressar pet no meio Ou eles vão tentar e não vão conseguir Ali a gente tava sendo encurralado Pegando high ground Pegando high ground, manos Caralho, meu Qualquer pessoa que minimamente passar Dekas A gente tem A gente tem um Deká Deká puxa Puxou mesmo Puxou um monte Caralho, guys Druid silencião Façam a mágica de vocês Eles estão me dando focus Eles estão me dando focus, man Eu vou morrer A gente vai perder essa guerra Fuck Mano, é o lag, velho Não dá, não dá, não dá Não dá, mano Não dá, não dá É o lag, é o lag Caralho Nossa, agora que eu tô caçando chuva curativa, mano Ai, meu Deus Estou morrendo Caralho, meu Temos desertores Saindo do nosso grupo Em 40 segundos eu O discurso está servindo pra mim No começo da live Temos desertores Ah, mano, aí é foda Ih, acho que deu ruim, galera Deu ruim Deu ruim, acho que deu ruim Fudeu, guys Acabou a mana Acabou a mana O nível da Iris 5 Sim Se vocês puderem puxar qualquer coisa Qualquer pessoa Só puxem Só puxem Eu não posso mais me jogar lá no meio, não Não posso, não Boa, 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 boa Pegou o Prist Pegou o Prist Pegou o Prist Pegou o Pali O Pali correu Só os que avançarem A gente pega só os degenerados que avançarem Eles estão confiantes Eles estão confiantes que ganharam Eles estão confiantes que estão ganhando Mas não mais Não mais A gente pega Alguém, 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 alguém Alguém, alguém, alguém Faça segurança lá em cima Eles estão com a guarda Lá embaixo Go, 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 go Ai, guerreiro, morre Morre, velho Fala, Def, e aí, meu querido Sejam bem-vindos Tá melhorando nada, mano Meu Deus do céu E aí, galera do Def Tudo certinho Sejam bem-vindos Obrigado por essa raid Galera, tá tudo travado Meu Deus, mano Mano, fudeu Eu tô... Guys, tamo fazendo Um PVP muito louco aqui Que os caras organizaram Vou morrer Boa, 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 preste Eu tô até sem air, velho Obrigado a todo mundo que tá vindo aí, guys Obrigado mesmo Obrigado a todos os beats Ih, fodeu Eu tô morto Tomei fear Não consigo sair Mentira, taquei Nossa senhora Eu acho que eu tô morto Eu acho que eu tô vivo Reincarnation Não dá pra sair, guys Isso é PVP? O que que aconteceu, o Def? O Luba e o Jiraya Organizaram Um PVP, mano Aqui em Gnomekan Que é um mapa novo, né De BFA Os caras organizaram Um PVP fudido aqui, velho 30 contra 30 Tá travando tudo O Lubisco aqui, ó Ele morreu É esse aqui, ó Eu deixei focus no Luba Foca o Jiraya O líder deles É o que tá levando eles pra vitória Foca o Jiraya Foca o Jiraya É o Pali Decaz, puxem o Jiraya Caralho Não morreu nenhuma vez até agora Eu já morri quatro Significa que eles tão ganhando Talvez Jiraya J-I-Y 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 Target no Jiraya O cara me puxou Oito vezes Pior é foda, mano Me puxaram uma vez também Eu quase fui Foca o Jiraya Putz, eu acho que agora A gente vai de base, hein, velho Eu tô sem mana Vou usar a poçãozinha A gente tá perdendo Muito bem Cara, olha isso Não dá pra fazer nada, velho Nossa, se não travasse isso aqui, velho Eu ia curar tão lindo os caras Se eu entro, meu PC explode Faltou ser aqui, Def Faltou ser aqui, mano Vamos, time Vamos Meu Deus Tô meio atordoado Mano, difícil Não sai as skills Não sai Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O Jiraya vai morrer Nice Puxou o Jiraya Nice Ele tá com os packs de tank Ele tá com os shield Caralho Dei pole no Jiraya Não, o Luba é mesmo, cara O cara é treininho Nossa, fodeu Agora fodeu O Jiraya é healer Mais um motivo pra gente focar ele Fodeu, guys Fodeu, guys Fodeu, guys Meu Deus É muito lag, velho Agora vai Usei a pedra Tá safe, tá safe, tô vivo Tá morto Acabou, mano Guys, acabou, mano Nós não vamos afundar junto com o meu time Ah Perdemos, perdemos Olha isso aqui, velho Cara Eu vou falar pra ele Meu mano Cara Fodeu, cara Agora eu tô morto Agora fodeu, meu Agora fodeu Caralho, meu Eu acho que agora foi, hein, galera Nossa, chate Meu PC tá até agradecendo que eu morri, eu acho Ferrou Se eu nascer, vai ser no meio do corpo deles Vambora Cai no meio Nossa, o bicho não é cara Nossa, não tem pra onde correr Meu Deus Impossível Fodeu É, agora GG Perdemos Guys Foi bonito enquanto dorou A gente já era Barra BG Onde vocês estão Onde vocês estão? Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Fala aí, Gilgues Beleza? Galera, desculpa não ter respondido muito o chat Mas é que eu tava concentrado aqui Tentando manter a rapaziada vivo Mas Agora é hora de nascer todo mundo junto aqui, ó Nascer Nasce Stuna E morreu Morri, morri Meu Deus Caralho, Lurbond Formigueiro Nossa Deu ruim minha mãe Luba Foi bom, foi bom, cara Foi bom, mano Guys, muito legal, cara Oh, por mais Death, obrigado mais uma vez pela sua raid aí, meu querido Valeu Espero que você tenha uma ótima noite A galera que veio com o Death também Obrigado pela presença E Eu vou encerrando por aqui também, rapaziada Vou fazer um gank no Luba lá Pra gente poder assistir a live dele Ver o que ele vai falar, beleza? Tamo junto Obrigado a todo mundo que assistiu Aconhão estaremos de novo Começamos bem Começamos bem Empurramos Mas, infelizmente, não deu bom Beleza, guys? Um beijo e obrigado por terem assistido Tamo junto Deixa eu só encerrar o vídeo aqui Porque vai pro